Conversa com o meu povo Por que ir à missa aos domingos? Nós estamos fazendo uma série de reflexões a respeito da missa Uma das perguntas que as pessoas nos fazem é sobre a missa dominical Por que e como participar da santa missa no domingo? Nós queremos aprofundar, iluminados por uma série de catequeses feitas pelo Papa Francisco De uma maneira impressionante, simples e ao mesmo tempo profunda A celebração dominical da Eucaristia está no centro da vida da igreja Nós cristãos vamos à missa nos domingos para encontrar o Senhor ressuscitado Ou melhor ainda para nos deixar encontrar por Ele Para ouvir a sua palavra, alimentar-nos a sua mesa E assim nos tornarmos igreja, isto é, o seu corpo místico vivo presente no mundo Os discípulos de Jesus compreenderam isso desde o princípio Porque começaram a celebrar o encontro com o Senhor No dia de semana Que os judeus chamavam de primeiro da semana E os romanos chamavam de dia do sol Porque naquele dia Jesus tinha ressuscitado dos mortos e aparecido aos discípulos Falando com eles, comendo com eles, concedendo-lhes o Espírito Santo Também a grande efusão do Espírito Santo no Pentecostes teve lugar no domingo 50 dias depois da ressurreição de Jesus Por essas razões, o domingo é um dia santo para nós Santificado pela celebração eucarística Presença viva do Senhor entre nós e para nós Portanto, é a missa que faz o domingo cristão O domingo cristão gira em torno da missa Que domingo é para o cristão Aquele no qual falta o encontro com o Senhor Podemos ver pelo nome do dia de domingo Temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e daí por diante Onde é que foi parar a primeira-feira? A primeira-feira mudou de nome Porque o primeiro dia da semana Ficou com o nome de dia do Senhor É por isso que nós celebramos o dia do domingo É o nome do dia que pertence ao Senhor Existem comunidades cristãs que infelizmente Não podem se beneficiar da missa de todos os domingos No entanto, também elas nesse dia santo São chamadas a recolher-se em oração Em nome do Senhor Ouvindo a palavra de Deus Mantendo vivo o desejo da Eucaristia E quantas são as comunidades pelo Brasil afora Que celebram o domingo com a palavra Muitas delas tem a Eucaristia Tem o ministro que dá a comunhão E o sacerdote passa periodicamente para presidir a Eucaristia Mas infelizmente, algumas sociedades Perderam o sentido cristão do domingo iluminado pela Eucaristia Pecado Em tais contextos É preciso reavivar a consciência e recuperar o significado da festa O significado da alegria Da comunidade paroquial Da solidariedade e do descanso que revigora a alma e o corpo De todos esses valores A Eucaristia é nossa mestra Domingo após domingo Por isso o concílio Vaticano II Quis reiterar que o domingo é pois o principal dia de festa A propor e inculcar no espírito dos fiéis Seja também o dia da alegria e do repouso Da abstenção do trabalho A abstenção dominical do trabalho Não existia nos primeiros séculos É uma contribuição específica do cristianismo É da igreja Por tradição bíblica Os judeus descansavam no sábado Enquanto na sociedade romana Não estava previsto um dia semanal De abstenção dos trabalhos servis Foi o sentido cristão De viver como filhos e não como escravos Animados pela Eucaristia Que fez o domingo Quase universalmente O dia do descanso A igreja contribuiu para isso Ela deu de presente à sociedade Um dia de descanso E que para nós Mais do que dia de descanso É dia da ressurreição É dia do Senhor ressuscitado Irmãos e irmãs Sem Cristo Estamos condenados a ser dominados Pelo cansaço do dia a dia Com as suas preocupações E também pelo medo do amanhã Que beleza Ensinamento do Papa O encontro dominical Com o Senhor Nos dá força para viver O momento presente com confiança Com coragem E para progredir com esperança Por isso nós cristãos Vamos encontrarmos com o Senhor Aos domingos Na celebração eucarística A comunhão eucarística Com Jesus ressuscitado E vivo eternamente Antecipa o domingo Sem ocaso Quando já não haverá Cansaço Nem dor Nem luto Nem lágrimas Mas só alegria De viver plenamente Para sempre Com o Senhor Inclusive Sobre este abençoado Descanso Nos fala A missa dominical Ensinando-nos No decorrer da semana A nos entregarmos Nas mãos do Pai Que está no céu Como podemos responder A quem diz Que não é preciso Ir à missa Nem sequer aos domingos Porque o importante É viver bem Amar o próximo É verdade Que a qualidade Da vida cristã Se mede Pela capacidade De amar Como diz Jesus Nisso todos conhecerão Que sois meus discípulos Se vos amartes Uns aos outros Mas como podemos Praticar o Evangelho Sem buscar A energia necessária Para fazer Um domingo Após o outro Uma fonte Inesgotável De vida Nascida Da Eucaristia Não vamos A missa Para oferecer Alguma coisa A Deus Mas para receber Dele Aquilo De que verdadeiramente Temos necessidade A igreja Recorda Na sua oração Tu não precisas Do nosso louvor Mas por um dom Do teu amor Nos chamas A dar-te graças Os nossos Hinos de bênção Não aumentam Não aumentam A tua grandeza Mas obtêm Para nós A graça Que nos salva Em síntese Por que ir à missa Aos domingos Não é suficiente Dizer que é uma Obrigação Um preceito Da igreja Isso ajuda A preservar O seu valor Mas não basta Nós cristãos Temos necessidade De participar Da missa dominical Porque só Com a graça De Deus Com a sua presença Viva em nós E entre nós Podemos pôr em prática O seu andamento E assim Sermos Suas testemunhas Qualificadas Caríssimo irmão Caríssima irmã De propósito Eu Trago a cada Programa Nesta série Sobre a missa O ensinamento Do Papa Francisco Impressiona-me Cada vez mais A capacidade Que ele tem De com simplicidade E profundidade Conduzir a igreja Deus seja louvado Pelo magistério Do Papa Francisco Meus irmãos E minhas irmãs Permaneçam conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Aproxima-se O grande dia Da abertura Do nosso jubileu De 300 anos De criação Da diocese de Belém Dia 22 de fevereiro Todos estaremos Lá no Mangueirinho A celebração Começará Às 19 horas No dia 22 de fevereiro Dia da cátedra De São Pedro Será presidida Pelo anúncio apostólico No Brasil Que é o representante Do Papa Em nosso país Uma oportunidade Privilegiada Onde todo Presbitério Diáconos Religiosos Religiosas Todas as paróquias O povo de Deus Uma celebração Que está sendo preparada Com muito carinho Nós teremos Nós teremos Na entrada Os estandartes Os banners Das 90 paróquias De nossa arquidiocese Sim porque No próximo domingo Com a instalação Da paróquia De Santa Madre Teresa De Calcutá Cuja sede Cuja sede aí No conjunto Eduardo Angelim Nós completaremos 90 paróquias Na nossa arquidiocese Deus seja louvado A maior parte Dessas paróquias Criada como Atenção Às situações Mais delicadas De crescimento Da nossas cidades Na arquidiocese De Belém É muito bom Nós estarmos juntos E dia 22 de fevereiro Você não pode faltar Tem que estar lá conosco Toda a nossa igreja Estará reunida 22 de fevereiro Às 19 horas Lá no Manguerim E agora Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Maria do Socorro Gomes De Belém Diz que durante A jornada mundial Da juventude Do Panamá Ouviu alguns comentários Sobre o livro Ducat Lembro que aqui no Brasil Se fala do livro Yucat O Yucat Queria saber Se o senhor pode dizer Se é o mesmo livro Ou mudou de nome Maria do Socorro São dois livros diferentes Yucat Yucat Segundo a Tônica Mais inglesa O caso de juventude O caso de juventude É o resumo Do catecismo Da igreja católica Para a juventude Depois também Dirigido aos jovens Foi feito um outro volume Que já existe em português E muita gente já está adquirindo Que é a doutrina social Que é a doutrina social Da igreja Explicada Em uma linguagem Mais simples É tão bonito Saber que a igreja Tem essa preocupação Então são Dois livros diferentes Um É o resumo Do catecismo Da igreja católica E o outro É o resumo Do compêndio Da doutrina social Da igreja católica Rodolfo Andrade De Belém Numa formação O palestrante Falou que os bispos São sucessores de Pedro E explicou A colocação Dos padres Mas não compreendi E acredito Que muitos Na palestra Também não compreenderam O senhor pode Explicar melhor Sobre o assunto Rodolfo Quando São Paulo Colocava Pessoas à frente Das comunidades Por exemplo Ele Colocava Uma figura Como Timóteo Como Tito Que são Bispos Então foram Pessoas que Escolhidas Como assessores Dos apóstolos São Inácio De Antioquia Depois no capítulo 14 De Atos dos Apóstolos São Paulo E Barnabé Passam pelas comunidades E vão constituindo Presbíteros Nos textos De Santo Inácio De Antioquia A igreja Já estava Mais organizada Os bispos Que são Sucessores Dos apóstolos Os presbíteros Ou padres Nós chamamos Sacerdotes Que assumem A responsabilidade De comunidades Em união Com os bispos Mas a igreja Mas a igreja Acontece Onde tem um bispo Que é Sucessor Dos apóstolos Dos apóstolos Então os bispos São sucessores Dos apóstolos Sucessor de Pedro É o bispo Da igreja de Roma Que nós chamamos De Papa Papa quer dizer Pai O sucessor de Pedro Hoje é o Papa Francisco O Papa De cada época É o sucessor De Pedro Em comunhão Com ele Os bispos Que formam Esse colégio Episcopal São sucessores Do colégio Dos apóstolos Do grupo Dos apóstolos Então São coisas Que precisam Ser entendidas Direitinho Sucessor de Pedro É o Papa Sucessores Dos apóstolos São os bispos Em cada diocese Cada igreja local Nós temos Um sucessor Dos apóstolos O sucessor Dos apóstolos Aqui presente Que garante Essa sucessão É o Assibispo de Belém E com ele Os bispos auxiliares Em cada diocese É desta forma Liane Santos A tradição católica Tem autoridade Igual Maior Que a Bíblia Sagrada Por que temos que seguir As tradições De nossa igreja Liane As tradições Da igreja Nunca serão Maiores Do que a Sagrada Escritura De forma Alguma Eu Desafio Quem quer Que seja De me apresentar Uma Tradição Da igreja Que não tenha Raiz bíblica Uma pessoa Pode me listar E aí eu vou Verificar Por que As tradições Os costumes Da igreja São Paulo Usa uma expressão Muito bonita Aquilo que eu recebi Tradição Quer dizer O que eu recebi E eu Dou de presente Trader É dar de presente É transmitir Tradição É um presente Que eu passo Para os outros Como as nossas famílias Elas tem os seus costumes As suas tradições Que tem um grande valor Na igreja também As tradições Elas são importantes Porque elas explicitam O que está Na Sagrada Escritura Mas Volto a repetir Eu desafio Quem quer que seja Que me diga Alguma tradição Da igreja Que seja Contra a Sagrada Escritura Nenhuma delas Porque a autoridade Da Escritura Ela é a mais fundamental Agora Jesus disse Que nós poderíamos Fazer coisas Que seriam até Iguais ou maiores Do que aquilo Que ele fez Porque ele entregou A igreja Essa responsabilidade Até disse assim Olha Quem vos ouve A mim ouve Quem vos escuta A mim escuta Sandro Mendes De Belém Se Deus Através da Bíblia Nos diz Que devemos ser santos Queria entender Por que nossos irmãos De outras igrejas Reclamam tanto Dos santos católicos Que veneramos E existe alguma diferença Dos santos da igreja Para nós que buscamos A santidade Veja só Sandro Todos nós Somos chamados A santidade Somos chamados A perfeição Então É uma pena Porque As pessoas Às vezes Não entendem Que Existem pessoas Que chamadas Por Deus Viveram De uma forma Heroica A santidade Então Então essas pessoas São aqueles Que são Beatificados Ou canonizados Gente que viveu A forma de dar Exemplo A ponto de dar Exemplo No próximo Domingo Eu instalarei Uma paróquia Dedicada Santa Madre Tereza De Calcutá Uma pessoa Do nosso tempo Eu tive Alegria Quando era Arcebispo De Palmas De receber Um cartão Com assinatura Dela Foi uma grande Honra para mim Porque Quando eu Trabalhava em Brasília Acompanhei muito De perto As irmãs Da caridade Fundadas Pela Tereza De Calcutá Que figura Impressionante Uma figura Que passou Por muitas provações Por tantas dificuldades Penso A figura De Santa Madre Tereza De Calcutá Acolhida Valorizada Reconhecida Como exemplo Para todos Esta é a santidade Eu lamento Quando existem Pessoas Às vezes De outros grupos Religiosos Que não querem Reconhecer O valor Dessa santidade Colocada Como exemplo Gabriel E ao luz De Belém Perguntaram Sobre o purgatório Tentei me explicar E me confundi Todo Busquei ler Sobre o assunto Queria uma orientação Sua À luz Da igreja Veja só Purgar Quer dizer Purificar Quando a gente Morre Nós temos Um encontro Com a luz De Jesus E essa luz Queima Purifica É o encontro Com ele Que nos purifica Das manchas Das consequências Do pecado Das penas Devidas Pelo pecado Porque quando Eu me confesso Eu recebo O perdão Do pecado Mas as consequências Do meu pecado Ficam Para a minha pessoa E para o corpo Da igreja Então Essa luz Esse calor Imenso Quando a gente Morre Na luz de Cristo Eu vou ver Aquilo que não foi Jesus na minha vida Isso vai Queimar e purificar É o que nós Chamamos de purgatório Marcos Santos De Belém Estamos vivendo Um tempo De festa No Brasil Com a chegada Do carnaval Queria saber Se é uma festa Católica Como alguns dizem Para nos preparar Para a quaresma Isso é verdade? Bom A palavra Carnaval Carnevale Quer dizer Despedida Da carne Houve um tempo Em que as pessoas Faziam um pouco De festa Porque da quarta-feira De cinzas Até a sexta-feira Santa Ou até a Páscoa Não comiam carne Então despedida Da carne Do tempo De comer carne O carnaval Que nós temos hoje Não tem nada A ver com isso Tem nada A ver com isso A quaresma É muito mais importante Quer dizer O tempo De penitência O tempo De preparação Para a Páscoa O carnaval Foi paganizado Infelizmente Então Nós lamentamos Que seja assim Mas não é uma festa Católica Nós até aproveitamos Bem O tempo do carnaval Para fazer retiros E encontros De espiritualidade Irmãos e irmãs Dessa sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém E aí Amém 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 Legenda Adriana Zanotto